DJ Rio do Marley Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entrascanta beleza, eu nem sei porquê Me dê atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi maqueiro, minha voz é grossa Eu não sou doutor, sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Vai forrosão, vai forrosão, forró da vassa Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, entrascanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi maqueiro, minha voz é grossa Eu não sou doutor, sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Só quero você, só quero você Só quero você Se liga na batida Vem, meu meu suílio Vai bebê Vem Eu tô com suas colegas prontas pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaracuba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Faz devagarinho, faz devagarinho Faz o quadradinho Eu tô com suas colegas prontas pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaracuba Domingão de sol, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Só devagarinho Vem, devagarinho Vem, devagarinho Vem, devagarinho Faz o quadradinho Faz devagarinho Devagarinho, faz devagarinho, faz devagarinho e faz o quadratinho Se liga no swing, e aí balzinha, e o rolo é baixa na pressão Hoje eu largo da mulher, e vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é, e a gente faz o desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botija, botei um marisabe chamando a menina Querei minha aliança e botei um anel, ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tome de um bar de mel, avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro, avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro, avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Olha que hoje eu largo da mulher E vou pra batejar no solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desbateiro Já reguei meu paredão, me casei a mentira Botei o matizado, chama da menina Botei minha aliança e botei o mandato Ela vai ver que o divórcio do vaqueiro Tô metendo bar de mel Avisa a mulherada, o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Suto na balada, doido pra fazer amor Avisa a mulherada, o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou Tô doido na balada, doido pra fazer amor Vê o paredão no paredão maior Ancha a sinalização Se liga só Forró da massa Puxa aí meu juninho E o bonde tá aí O Dinho vai arrebentar com ela Do Troinha aí O Dinho vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima e eu tô arreganhada Ela gosta de arrebentar beijo Ela vem por cima e eu tô arreganhada Ela gosta de arrebentar beijo Ela flexiona a tcheca Olha ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Pra rua, menina Puxa aí meu juninho Forró da massa Se liga só Olha o bonde tá aí O Dinho vai arrebentar com ela Do Troinha aí O Dinho vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Segura o bão Me dê papai Olha o bonde tá aí Hoje vai repetar com ela Do troinha aí Hoje vai repetar com ela Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beijo Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é dar pra beijo Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Bora ver o Júlio Play Show Júlio Play E esse é meu porro de baça Se liga só no meu swing, bebê Vai, vai Já tô louco avisando que eu não tenho namorado Jim, jim, jim Pode dar em cima de mim Jim, jim, jim Pode dar em cima de mim Jim, 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 jim Pode dar em cima de mim Jim, 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 jim Pega na mão e assuma Pega na mão e assuma o taxi, homem Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não tomo atidoso Vou ter que ativar o meu módulo estreito Um tapar na cara e esse rap da espera Vê se não fica arrostando e recebe essa direita Meu ciclo aqui favorito é o sabor de cereja Se não for brinde muito Cala a boca e me beija Tô louco avisando que eu não tenho namorado Jim, jim, jim Pode dar em cima de mim Jim, jim, jim Pode dar em cima de mim Taxi, homem Taxi, homem Pega na mão e assuma Taxi, homem Taxi, homem Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assuma Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assuma O teu tempo tá passando e tu não toma um atidoso Vou ter que ativar o meu módulo estreito Um tapar na cara e esse rap da espera Vê se não fica arrostando e recebe essa direita Meu ciclo aqui favorito é o sabor de cereja Se não for brinde muito Cala a boca e me beija Eu louco avisando que eu não tenho namorado Jim, jim, jim Pode dar em cima de mim Jim, jim Pode dar em cima de mim Taxi, homem Taxi, homem Pega na mão e assuma Taxi, homem Taxi, homem Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assuma Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assuma Vai Pega na mão e assuma Pega na mão e assuma Forró que é de macho Forró que é de macho Forró é do gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Forró que é de macho Forró é do gogó Pega essa novinha Compaque forrozê Vem nessa forró Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho 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 Não bota no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Não bota no gogó Pega essa menina Compaque forrozê Vem nessa forró Toma ela aqui no bem Vem nessa menina Compaque forrozê Vem nessa forró Toma ela aqui no bem Olha aqui Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Não bota no gogó Olha aqui Pega essa menina Compaque forrozê Vem nessa forró Toma ela aqui no bem Pega essa novinha Compaque forrozê Pega essa forró Toma ela aqui no bem Olha aqui Pega essa menina Compaque forrozê Vem nessa forró Toma ela aqui no bem Pega essa menina Compaque forrozê Vem nessa forró Toma ela aqui no bem Olha aqui Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Forró é no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Não bota no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Forró é no gogó Eu botei uma banda pra tocar forró Forró que é de macho Não bota no gogó Isso aqui é forró Forró da Barça Ela queima o arroz Quebra o copo da pia Se jogar no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Suja minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Quando digo que o sistema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha curta o mesmo Pronto e acabou Forró da Barça Até a bacinha do forró Segura Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Se jogar no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Suja minhas camisas Tá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Quando digo que o sistema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha curta o mesmo Pronto e acabou Pronto e acabou Cuida o mesmo Segura o bom Me dê, papai Olha o sucesso Hoje ela sai de casa Só pensando em mexer Sem se encontrar as intenções Sem nunca acendiar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura A cena proibida Mantendo a postura Depois de meia-noite O que eu vi com censura Sem sua ditadura Moleque a gata é uma loucura A cena proibida Mantendo a postura Depois de meia-noite O que eu vi com censura Sem sua ditadura E gosta de fazer o tá, tá Ficando e mostrando O que pode nesse bumbum Tá, 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 tudo Ficando e mostrando Amecindo o bumbum Amecindo o bumbum Faz o movimento No talento Amecindo o bumbum Amecindo o bumbum Faz o movimento No talento Amecindo o bumbum Amecindo o bumbum Noce é filme com censura Sensual e dá cura Olha que a gata é uma loucura Assina proibida, mantendo a postura Depois de meia noce é filme com censura Sensual e dá cura E gosta de fazer o tá, tá Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Tá nascendo o bumbum, tá nascendo o bumbum Faz o movimento no talento Ficando e mostrando o bumbum Faz o movimento no talento Tá, 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 tá Ficando e mostrando o bumbum Faz o movimento no talento Alô Jana Banescinha Da pro seu confecções Moragem, publicidade Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair deixe ela ir Não queira decidir o que ela vai vestir Salto alto, decote com um short Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Ela é assim quando quer vai até o fim Se ela quiser sair deixe ela ir Não queira decidir o que ela vai vestir Salto alto, decote com um short Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada que isso é normal Segue seu instinto, sabe causar O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada que isso é normal Segue seu instinto, sabe causar Tá pronta pra rebolar Não tá pronta pra rebolar O rebolado dela é mais que sensual O rebolado dela é mais que sensual Não tá preocupada que isso é normal Segue seu instinto, sabe causar Tá pronta pra rebolar Se liga no meu swing E vem, e vem balançar Juvenal C2 E a torrada é vossa, bebê Deusinha na pressão Eita, que meu sangue é forrosé, menino Rota pra cima, meu jubil, flê Jubil, flê Olha, jubil Oh, oh E ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela Quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a pia Quando eu vou chegar em casa Chegando em casa eu chamo ela de benzinho Ela vem me dar carinho E depois vem me abraçar Tchou Ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Oh, oh Vai for rosa Vai for rosa Isso aqui é for rosa Bora balançar Bora balançar Oh, oh Eu sei que eu não falo nada Eu sei que eu não falo nada Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a pia Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Vai for rosa Vai pro rosa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu só quero amar em você Amar você Dançar ou rir na louca Do pé beijar na boca Do nosso fim na terra Vai nascendo até com o chão Na dança do nanana Pra você se apaixonar Agora é nova doce Vea que vem em casa Yo quero, ah 넣ará você Ai você E você So quer, ah 넣á você So quer, ah 넣고 E você So quer, ah underside Só quer, ahucch So quer, ahеко E você So quer, ah inquiry So quer, ah Promise Amar você E a porra é vassa, bebê Se liga no suí Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar, finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta de uma gato da cidade Eu usando sua camisa lá no seu AP Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar, finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta de uma gato da cidade Eu usando sua camisa lá no seu AP Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz E é porroda, é vassa Vem com Belzinha Isso é porroda, é vassa, bebê Se liga no swing Vem Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Cê tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha o sucesso O amor que sinto por você O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Eu nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O meu amor que sinto por você Eu nunca vou ganhar 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 O nosso peito já deixou de encaixar nos tempos Vou perceber que na cama não tem sentimento Em um minuto eu passei a me entregar de mais que você A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Tento esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Ainda te amo Mas tô indo embora Ainda te amo Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Nem tenta aprender A minha parte eu fiz A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Deve esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Eita porrazão E é porra levar sal vivo Se prepara coleguinha Que vai começar A rola levar Se acabou de chegar A noite inteira Te fizeram sem parar Minha domingo Vem comigo dançar Se prepara coleguinha Que vai começar A rola levar Se acabou de chegar A noite inteira Te fizeram sem parar Venha comigo Vem comigo dançar Seva uma galere Na um jejum Veio do salão Linha preparar E botar pressão Linha tá chegando Com falta emoção E essa nova dança Do gonfô no chão Se chamar a galera E com medo do salão Linha preparar E botar pressão Linha tá chegando Com falta emoção E essa nova dança Do pogô no chão Que vai estar O bobo no chão Chão, 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 chão O bobo no chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão O bobo no chão Chão, 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 chão O vovô no chão Chão, 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 chão E tá com o vovô no chão Se prepara, coleguinha, que vai começar Olha, basta, acabou de chegar A noite inteira tem que ter o seu parar Vem comigo, vem comigo dançar Se prepara, coleguinha, que vai começar Com a roda é baixa, acabou de chegar A noite inteira tem que ter o seu parar Vem comigo, vem comigo dançar Chama a galera aqui no meio do sarão Vem prepara e bota a pressão Vem até chegar no ponto da emoção Essa nova dança do vovô no chão Chama a galera e também o seu não Vem prepara e bota a pressão Vem até chegar no ponto da emoção Essa nova dança do vovô no chão E tá com o vovô no chão Chão, 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 chão 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 E tá com o vovô no chão E essa vai pros apaixonados Forró da Barça Lá vai minha saudade, que veio da noite, cadê-se a vontade de te ver Só omitir uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua lixa queca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a compra enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa pasta que eu tô, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Tô sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você não encontra o meu da lua Essa pasta chegou pra ajudar o Beto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa pasta que eu tô, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, ó meu parceiro, me ajuda por favor Saudade, bebê do tanone, pra ver se a vontade de te ver Só me de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a chuva de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a conta enchendo Os dedos tremendo, com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa pasta que eu tô, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Tô sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, idone, quando der a lua Safado chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Atende o coração desse pobre cortado Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa pasta que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, ó meu amor, me socorre por favor Forró da baça, apaixonando os corações E esse meu forró da baça Alô, Zão Gilmar, aquele abraço Eu vou sair com as amigas, na curtir pra roda elas Já uma desafino pro mundo, hoje vai ser bom demais Já marquei com aquele pó, ele é lindo de morrer Ele tá me dando mole, eu vou cortar ele pra morrer Já botei aquele sal, o cabelo é máfia Com o meu bicho do cozinho, vai começar a sacanagem Vem, 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 vai começar a sacanagem Vem, 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 vai começar a sacanagem Vem, 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 vai começar a sacanagem Vai começar a sacanagem Fala, Zão Francisco do Bogô, deixa aquele abraço E é forró da baça, apaixonando Eu vou sair com as amigas, pra curtir pra roda elas Já uma desafino pro mundo, hoje vai ser bom demais Já marquei com aquele pó, ele é lindo de morrer Ele tá me dando mole, eu vou botar ele pra morrer Já botei aquele sal, o cabelo é máfiaz Com o meu bicho do cozinho, vai começar a sacanagem Vem, 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 vai começar a sacanagem Vem, 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 vai começar a sacanagem 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 Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bomba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bomba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Olha o sucesso Coladinho Arrocha, arrocha Vem te atende como o sol Dê um abraço quente no meu sol O tempo que não passa sem você O seu que gostar te quero Quando te encontrar eu só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao mim Sinto amor como você E o resto só o tempo vai ser Eu sou te amega, bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, eu tô igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Eu sou um pouco é de bis Planta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Coladinho Coladinho Arrocha Arrocha Davos e a confecções Alô, sua parecinha Guar doce Alô, sua parecinha Alô, sua parecinha Alô, sua parecinha Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me rei Sinto amor como você E o resto Só um tempo vai ser A sua chamega é bom demais Adoro amor, a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 Eu tenho igual Do que é bem tempo vai me ter Eu também tô como você Eu sou bom pé de bis Nada morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais Adoro amor, a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 Eu tenho igual Do que é bem tempo vai me ter Eu também tô como você Eu sou bom pé de bis Nada morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz E a nossa conversa Super nós simples E a nossa conversa Em vez de um espelho eu ensaiei Com uma forma distreta de dizer Por isso eu tenho sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Em vez de um espelho eu ensaiei Com uma forma distreta de dizer Por isso eu penso a timidez Não vou ser tão esperto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Se existiram ou não Mas se tornaram assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Colatinho, arroz, arroz Quero seu irmão como cunhado Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Colatinho, arroz Vem com a belzinha do parro de abraçar Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo é real Quando toco os seus lábios Quando toco os seus lábios Giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Você existe Já faz muito tempo Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda ciderela Colatinho, arroz 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 Eita, meu parceiro Só vai também Lá vai minha saudade Vem ver os datône Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua deixa queica Lá vai meu amor Perdendo a vergonha A conta enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Pois sentando, quicando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, eu não encontro nem na lua Está faltam de vontade de ajudar o Beto e o Ronaldo Ajude o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Alô meu parceiro RC Publicidades Meu parceiro Ivan, tudo bom gosto Lá vai da saudade E vir os dadone Pra ver se a bondade de te ver Soube de uma vez Soube de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de xaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A conta enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ó meu parceiro, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ver aqui Foi sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você, eu não encontro nem na lua Safadão chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo A ter de coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa faça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Me ajuda por favor Alô, garçom Alô, garçom Traz umas garrafas e bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Roladinho, ó Arrocha, arrocha Olha eu aqui de novo Tentando falar com você O seu telefone chama Que você não me atingir Que as duas dias em mim judia Quer maltratar, me maltrata Pra aliviar meus sofrimentos Eu vou enfiar na cachaça Alô, garçom Traz umas garrafas e bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, garçom Traz umas garrafas e bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Olha eu aqui de novo Tentando falar com você O seu telefone chama Que você não me atingir Quer judiar de mim judia Quer maltratar, me maltrata Pra aliviar meus sofrimentos Eu vou enfiar na cachaça Alô, garçom Traz umas garrafas e bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, garçom Traz umas garrafas e bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Arroz, garrafas e bote aqui do lado Arroz, arroz Eu estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no céu eu fechei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigas e balada Amigas e balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Se você não vai ser Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas me arrancou teu sorriso É amor Não sei Mas me levou um paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar Eu não sei Olá, tio Arroz Arroz Por toda minha vida Eu vou você procurar Eu nunca te pedi Mas hoje eu te convê Eu senti algo muito lindo Em seu convívio Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou um paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar Não sei Não sei Eu não sei